O Dr. Balon, tecnicamente, é pronto, mas é material. O Dr. Balon, tecnicamente, é pronto, mas é preciso evitar o carro de morro, mas é preciso evitar o coronavírus. O governo secretário de Estado, do Comunicação Social, Merece Juvenal Acara clarifica minha parte se a tua preocupação leva o Ministério do Saúde a tua boca solução. Eu não engovero se está a atenção imediata pois de plenária eu informo que era a minha Ministra do Saúde. Durante a minha Ministra do Saúde, ela transfere pacientes para o estrangeiro também a pandemia de covid-19. Celestina Tellas, Elo Gaio, GMN.